Olá pessoal, sejam todos bem-vindos. No vídeo de hoje eu vou ensinar para vocês como consertar a fritadeira da Midea, que a mesma não liga, tá bom? Aqui eu coloquei um adaptador na tomada da fritadeira, tá vendo? É somente um adaptador, tá bom? E eu tô ligando aqui, ó, diretamente na rede elétrica e a fritadeira não liga, ó. Não dá nenhum sinal, no caso aqui, ó, essa lâmpadinha pilota aqui era para estar indicando que a mesma tá ligando e tem energia, porque se eu ligar a minha lâmpada aqui, eu tô utilizando essa lâmpada aqui, ó, e quando eu coloco a lâmpada aqui, ó, a lâmpada acende, tá vendo? Olha, certo? Então aqui tá funcionando, ó, perfeitamente, mas porém a fritadeira não funciona, tá certo? Eu coloco aqui na rede elétrica, ó, ó, e a mesma não funciona nada, ó, aí, como vocês podem ver, não funciona não funciona nada, certo? Então a gente percebe que tem algo errado, tem energia, mas a gente liga aqui a fritadeira e a mesma não liga, não apresenta nenhum sinal, tá certo? Então fique aí com a gente aí até o final do vídeo, mas antes, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa todas as notificações ativadas pra você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Bom, primeiro passo, pessoal, a ser observado, primeiro é desmontar a fritadeira, tá certo? É, mais adiante eu vou passar pra vocês um link pra você aprender como desmontar essa fritadeira. Então fique aí até mais um pouco, que eu vou mostrar pra vocês, é, um link aqui do vídeo, eu não vou deixar na descrição, mas vou deixar num card, é, daqui a pouco, como você desmontar. Mas primeiro ponto aqui, que eu acho interessante, é a gente analisar pra ver se tem alguma relação com o cabo de força, tá certo? Então nós vamos tirar aqui, ó, tirar somente essa parte aqui, lembrando que eu tenho um vídeo no canal ensinando como desmontar essa fritadeira. Nós vamos analisar esse cabo de força, apesar de que a maioria das vezes o defeito de fritadeira de não ligar não tem nada a ver com o cabo de força, mas pode ser que aconteça com você. Bom, dando continuidade, eu vou usar a minha lâmpada séria, juntamente com a minha lâmpada, que eu estou usando aqui na gravação. Então, a gente vai ligar em série aqui, justamente pra ver se esse cabo de força tá com defeito ou não. Então eu vou ligar aqui, ó, e eu vou fechar um curto aqui, eu tenho aqui um, a minha ponta de prova, né, mas é uma ponta já, justamente pra isso, que a pontinha dela é fininha, ó, e vai me ajudar, eu nem vou precisar de um multímetro pra tá averiguando. Então basta somente eu fechar um curto aqui, ó, nas duas fases, que se o fio tiver bom, a lâmpada vai acender. Tá certo? Eu tô caçando aqui uma posição legal. Vou ligar aqui o meu bichinho e nós vamos fazer um teste aqui agora. Aí, ó, como vocês podem ver, ó, a lâmpada acendeu, tá vendo? Isso quer dizer, pessoal, que o cabo de força está em bom estado, tá bom? Tá tudo show aqui, o cabo tá em bom estado. Então, normalmente é mesmo o defeito que eu vou passar aqui agora pra vocês, tá bom? Que é o que a maioria das vezes acontece. Bom, eu vou ligar aqui, então, desligar a rede elétrica. E, logicamente, como eu já falei pra vocês, a gente já é pioneiro nesse tipo de conserto de fritadeira, já que a maioria das vezes o defeito da fritadeira está nessa chave aqui. Então, vou mostrar pra vocês como substituir essa chave e aonde você vai achar, tá bom? Bom, aqui eu vou me aproximar mais um pouco pra que o vídeo fique aí um pouco mais interessante e mais prático pra você pegar. A gente vai fazer aí toda a reparação e vamos também averiguar o mesmo, pra ver qual a situação do mesmo, tá bom? Bom, eu vou ligar aqui uma lâmpada, tá? porque pra ficar um pouco mais claro pra gente se você observar bem vocês vão ver que esses conectores aqui estão todos bambu, ó inclusive lá dentro da chavinha, tá vendo? Então, a gente vai tirar a gente já vê, assim, algum marca de carbonização no conector é o que indica que o mesmo não está em boas condições. Olha só a situação desse conector, olha aqui, ó Então, a gente vai fazer a troca desse conector colocar dois conectores novos porque eles já não estão mais em bom estado Bom, aqui já dá pra ver que os mesmos não está bom todo carbonizado a gente vai fazer mesmo trocar os conectores e colocar outros conectores, beleza? Bom, nós vamos desmontar aqui pra gente tirar essa chavinha é muito fácil, tá pessoal? Qualquer pessoa consegue fazer a manutenção da da fritadeira qualquer pessoa consegue, tá bom? Então é só assistir aí os nossos vídeos que daqui a pouco eu vou deixar o link pra você de como desmontar a fritadeira tá bom? E aqui, pessoal está um pequeno detalhe porque eu vou mostrar pra vocês aqui o teste dessa chave que é muito fácil tá? Muito simples aí o teste Aqui eu tenho até uma chave nova que a gente compra E aqui que está um detalhe que eu queria mostrar pra vocês quando a chave está em bom estado ela dá um tec-tec Certo? Olha Não dá Olha a outra Viram só? Vocês escutaram o tec-tec? Ó Viu? Ó a outra Não tem Olha a boa Perceberam bem? Então você vê que ela dá um tec-tec quando ela está em bom estado Ó E a outra silenciosa e está travada Tá certo? Então essa chave essa chave aqui que era a que estava na fritadeira não está em bom estado Tá bom? Então a gente vai trocar e a gente acredita que depois da substituição dessa chave a fritadeira ela vai funcionar Tá certo pessoal? E lembrando que essa chave é a mesma chave de micro-onda tá bom? De porta de micro-onda Então você pode comprar ela tem todas as características de uma chave de micro-onda tá bom? É a mesma chave Mesma característica Tá bom? Então o que nós vamos fazer é fazer a troca dos conectores Tá bom? Aqui nós temos os conectores novos que a gente vai substituir por esses Tá certo? Lembrando que eu tenho tá? No meu site e vocês podem comprar diretamente comigo também Eu envio também por por carta registrada Não sei se está disponível ainda no mercado livre Tá? Mas eu posso enviar para você aí o kit desse conectorzinho a um real cada um Tá certo? E o meu aqui já é testado tá em fritadeiras e testado também em fornos elétricos Então é diferente de você comprar no site que eles não te dão nenhuma informação precisa Tá certo? Esse meu aqui não ele é testado em fritadeira e testado em fornos elétricos Então aqui tem o selo de qualidade aí do nosso canal Bom pessoal então dando continuidade aqui eu vou tirar esse conector aqui nós vamos cortar aqui tá bom? Se você quiser comprar esse alicate aqui eu vou deixar aqui o link aqui na descrição pra você tá bom? Esse conector ele é tanto de corte como também prensa aqui os terminais e também prensa também aqui esses terminais tá bom? Então alicate muito bom eu vou deixar aí o link das lojas das americanas tá bom? Você pode comprar que vai ser show de bola que eu vou dar só uma decapada tá bom? Vou colocar aqui o conector agora pontinho ó como é que ficou novo bom show de bola você pode até apertar caso você desconfia aí da integridade da conexão você pode apertar a gente vai fazer também nesse daqui ó também lembrando que pra decarpar também eu tenho esse aqui também que vai ser até mais eficiente tá bom? Se você quiser comprar também esse alicate vou deixar também o link aí na descrição pra você comprar na lojas americana e e Vamos lá. Vamos lá. Montinho, dois conectores, uma borla, vamos colocar aqui o conector aqui, aliás, vamos colocar a chave. Não tem segredo, tá bom pessoal? É a mesma chave de micro-ondas, de porta de micro-ondas. É a mesma chave. E ó, já vamos conectar aqui ó. E vamos conectar também na parte de baixo. Olha só pessoal. Viu o barulho? Agora eu vou colocar aqui ó, pelo menos a parte de cima aqui. E a gente vai já, pelo menos ali, já fazendo um teste, né? Bom, vou puxar aqui o cabo. Vou ligar aqui no adaptador, vou desligar aqui a temperatura. Eu só quero só que ela funcione, tá? O timezinho. Ah tá, não vai ligar porque eu esqueci de pôr a gaveta. Tá certo? Agora sim, olha aí. Vou mostrar pra vocês ó. Tá ó. Tá funcionando ó. Tá? E aqui a temperatura, tá bom? Então é, eu vou colocar um papel higiênico, tá? Pra gente poder ir, aliás, nem precisa do papel, né? A gente já tem o aparelho pra gente medir a temperatura, tá bom pessoal? Bom, eu vou ligar ela aqui agora, tá? Novamente. A gente vai colocar aqui um pedaço de papel aqui. A gente vai ligar aqui, ó. E vamos colocar a temperatura aí. Lembrando, se você não é inscrito no canal, inscreva-se no canal, deixa todas as notificações ativadas, pra você não perder nenhum vídeo aqui do nosso canal. Infelizmente, meu aparelho aí de temperatura, a bateria, arreou. E eu não tenho como mostrar pra vocês a temperatura, tá certo? Temperatura aqui vai ter que ser manual mesmo. Não sei se já deu pra esquentar. Ainda não deu ainda pra esquentar. Vamos colocar aqui. Deixar aí mais um tempo. Certo? Lembrando, pessoal, que eu quero passar aí as informações pra vocês do site, tá bom? Se vocês quiserem comprar todas essas peças nossas, a gente tem disponível no site, ou você pode me perguntar aqui mesmo, no link do canal, que eu vou mandar um link pra você, pra você estar comprando, tá bom? Você pode comprar esse alicate aqui, ó. Tá bom? Que eu vou disponibilizar o link pra você. E você também, você pode comprar esse conector também comigo. Tá bom? Que eu envio pra vocês, tá bom? Deixa eu ver aqui. Aí, pessoal, ó. Tá vendo? Vou deixar um pouquinho. Com a twist, nós vamos conversando, tá bom? Então, vocês podem comprar tanto o alicate, tá bom? Você pode comprar também esse alicate aqui, o de decapar também. Vou deixar o link aí no vídeo, tá bom? Você pode comprar também essa chavinha comigo aqui também, que eu mando pra você. Tá? Todos esses materiais, você pode comprar aqui com a gente. É só você me perguntar aqui no vídeo, que eu vou disponibilizar pra você o link, tá bom? Eu falei pra vocês que eu vou disponibilizar o link do... de como desmontar essa fritadeira, tá bom? Então, vou disponibilizar agora, pô. Bom, pessoal, como vocês podem ver, ó. Queimou o papel, tá vendo? Queimou, então. Funcionou perfeitamente, tá bom? Aqui nós vamos desligar, tudo certinho. Pessoal, eu vou deixar o link pra vocês, tá? Se você quer aprender como desmontar essa fritadeira, que aqui ela tá desmontada parcialmente, tá bom? Eu vou deixar o link aqui pra você assistir, tá bom? Aí você vai aprender a desmontar. E aqui no vídeo, logicamente, você aprendeu como consertar, tá certo? É interessante você aprender primeiro, tá, pessoal? Como consertar. E depois você vai ver se você tiver alguma dificuldade, você vai acessar o link pra você aprender como desmontar, tá bom? Então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou do vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito, se inscreva. Vamos ficando por aqui. Nós veremos no próximo vídeo. Valeu, galera!